Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, na ausência de vídeo de hoje, que acho que todos devem ter reparado, pelo menos aqueles que costumam acompanhar este canal, gostava de fazer um vídeo diferente. Mas antes disso, obviamente, falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês podem comprar uma data de jogos, como vocês já bem sabem, de certeza absoluta. A Dragon's Dogma está em grande destaque, tem aqui a Dying Light 2 também, com uma ótima promoção. Reloaded Edition, tem Horizon Forbidden West, Helldiver, South Park Snow Day. Pronto, uma data de jogos aqui que vocês podem comprar. Também podem comprar produtos relacionados com jogos, como por exemplo PSN Cards e FIFA Points, que já não é FIFA, é EFC Points neste caso. Steam Cards, pronto, esse tipo de género de coisas. Portanto, estão à vontade para dar aqui um browzinho no site. E pronto, e se quiserem participar no giveaway que neste caso eu estou a fazer, podem fazer isso à vontade, ok? É só carregarem no link que está nos comentários e basicamente participar, no fundo. Portanto, hoje vamos estar a falar sobre algo que me é muito querido, ok? Não é um assunto, não é um tema estupidamente relevante na sociedade portuguesa, como costumamos fazer todos os dias, mas eu como hoje não encontrei tema, não havia... Eu não quis estar a falar de política mais do que falámos esta semana, que acho que já foi demais. E também não me apetecia de estar a falar sobre tornados e coisas desse género que aconteceram. Porque acho que pronto, enfim, não havia grande coisa para dizer sobre isso. Hoje gostava de falar um bocadinho sobre o anúncio de um jogo que me é muito especial. Neste caso, sobre Guild Wars 3, ok? Pá, eu não sei para quem me conhece e para quem acompanha este canal há muito tempo, o conteúdo que comecei por fazer quando comecei na Twitch foi justamente sobre o Guild Wars. Portanto, comecei com o Guild Wars 2, foi o primeiro jogo que eu joguei na Twitch, foi o primeiro jogo que eu streamei, desde sempre. E o Guild Wars tem-me acompanhado desde que eu era miúdo. Pá, lembra-me de ser, não sei lá, devia ter uns 14 ou 13 anos, quando joguei a Guild Wars 1 pela primeira vez. Foi um amigo meu que me apresentou o jogo. Eu comecei a jogar desde aí, depois, entretanto, o mais velho saiu o 2, para aí quando eu tinha já uns... Em 2012, devia ter para aí uns 18. Aliás, 18 ou 19, já devia ter uns 18 ou 19. Aliás, já tinha mesmo 19 quando o jogo saiu, que saiu em Agosto de 2012. E eu fiz anos em Julho. E, portanto, já tinha 19 anos quando o jogo saiu. E, entretanto, passaram-se 12 anos desde que o jogo saiu. Praticamente 12 anos, ainda não, mas... Praticamente 12 anos desde que o jogo saiu. E há um anúncio, a ANCSoft, que é a empresa por trás da distribuição do Guild Wars, é uma empresa coreana, anunciou, finalmente, que está em desenvolvimento o Guild Wars 3. O que é que isto significa? Significa que é mais um MMO no ciclo de MMOs que eu joguei desde sempre. Desde, me lembro, de jogar jogos online. E, para mim, é uma novidade que me deixa entusiasmado, como vocês devem calcular. Eu hoje falei um bocadinho sobre isto em stream, mas dei uma perspectiva mais sobre... O mundo dos MMOs em geral. Ou seja, se quiserem haver uma perspectiva mais sobre este anúncio em si e o que é que isso significa para os jogadores de Guild Wars, vocês vão encontrar este vídeo no canal de gaming. Já deve ter saído à partida. Se quiserem, basicamente, esta perspectiva podem continuar a ver este vídeo. Portanto, é assim, o que é que significa isso para mim? É como eu vos digo, os videojogos, pá, eu sinto que já são amplamente aceitos na nossa sociedade. Há uns anos atrás eram muito estados para canto. A malta não compreendia e a maior parte do pessoal achava que era parvo jogar jogos e era considerado uma cena de cromo e o pessoal não tinha direito. Apesar de grande parte do pessoal jogar videojogos e, pá, muitos deles fingiam-se, pelo menos a malta mais nova, fingiam-se de fixe e diziam que não jogavam ou que não curtiam desse tipo de coisas e depois, mais tarde, veio-se a perceber que sim. Eu tenho encontrado muita malta que foram ex-colegas meus de escola que eu achava que nunca na vida jogavam videojogos e nem curtiam da cultura e que são autênticos viciadões e que há anos que jogam e que ocultavam isso propositadamente. E muitos deles até admitem hoje em dia que ocultavam isso propositadamente porque achavam que não era fixe. E o Guild Wars 2 para mim, aliás, o Guild Wars e a saga Guild Wars no geral para mim, foi uma das que me fez juntar-me a outras pessoas, conhecer outras pessoas online, ter um grupinho pessoal com quem jogava, ou seja, vinha da escola, claro que tinha os meus amigos de escola, mas vinha da escola e tinha um grupo de malta na net com quem convivia e passava tardes a jogar. E isso é uma cena que eu acho que faz muita falta e acho que hoje em dia os miúdos têm muito isso, ou seja, já têm isso como garantido, têm esse convívio, essa comunicação aberta. Mas eu lembro-me que na altura quando jogava Guild Wars 1 para mim foi fascinante descobrir que existia uma coisa que era o TeamSpeak, ainda fui do tempo do Raid Call, mas isso foi um bocado mais tarde, mas o TeamSpeak 2 que usei muito basicamente para conviver com esta malta toda da minha guild e do meu grupo com que jogava. Foi um dos jogos que me apresentou ao CS, por exemplo, eu quando jogava a Guild Wars nós tínhamos a tradição nos intervalos do Guild Wars, quando estávamos um bocado cansados daquilo, começarmos a jogar CS 1.5 ainda na altura e foi esse jogo que me apresentou ao CS, foi essa comunidade de malta que eu conheci que me apresentou ao CS, era tudo malta mais velha, eu era dos mais novos no meio deles e portanto, trago memórias positivas deste jogo. Eu acho que os MMOs trazem muito essa vertente social que se calhar muitos miúdos hoje em dia descartam porque se calhar convivem no Discord para jogar Fortnite ou jogos assim mais imediatos e estão muito focados nos jogos e na nossa altura, pelo menos na minha geração, os MMOs eram jogos diferentes porque eram jogos que envolviam convívio, ou seja, apesar de vocês estarem a jogar, eram jogos que tinham tempo para vocês estarem a conviver ao mesmo tempo que estavam a jogar. E isso transladou depois mais tarde no 2, eu fiz uma pausazinha, portanto, eu jogava Guild Wars 1, depois, entretanto, houve um período em que deixei de jogar, porque, pronto, foi a altura em que andava a fazer rap e não sei o que, e andava mais na rua, com o pessoal na rua a conviver na rua, e depois, quando entrei na faculdade, tive tanta dose de convívio de rua e de ralitascas e de festas e não sei o que, que eu precisava de, pelo menos durante a semana à noite, ter ali o meu momentinho de joguinho. E foi assim que fui apresentado a uma guild na altura, Guild Wars 2, os heróis dos 8 anos, e conheci o grupinho com que vim a jogar muitos, muitos anos, até mesmo começar a fazer lives depois, mais tarde, em 2014, 2015. O grupinho com que comecei a fazer live streams, foi esse grupinho que me acompanhou também durante bastante tempo, desde que o Guild Wars 2 tinha saído. Portanto, foi um grupo com que eu falei também muito no TeamSpeak, inicialmente no Raid Call, depois outra vez no TeamSpeak, já no TeamSpeak 3, penso eu, e foi um grupinho com que eu convivia bastante, e tínhamos ali uma cena muito porreira, um grupo de malta muito unido, até chegámos a fazer jantares e tudo. E portanto, o anúncio do Guild Wars 3, para mim, é um início do novo ciclo. Ou seja, ser anunciado este é memó para mim, e dizerem que está em desenvolvimento, que para mim quer dizer que há esperança que, provavelmente, com este jogo venham mais pessoal, mais malta nova que não conheça este conceito, e que queira vir explorar, e que sinta a vontade para explorar o launch de um jogo. Pelo menos, sempre quem é anunciado, ou que está prestes a dar launch de um novo MMO, eu tenho esta sensação, que é a sensação de voltar atrás, e de começar um jogo de novo, e de conhecer uma comunidade nova, e apesar de hoje em dia já não ter assim grande dificuldade em ter comunidades, porque, no fundo, criei a minha própria, dá-me sempre aquele sentimento de nostalgia. E, portanto, gostava de falar sobre isto, sobre este fenómeno, sobre aquilo que é, para mim, o fenómeno dos MMORPGs, que é cada vez mais um género que está, não diria que está a morrer, porque as pessoas continuam a jogar muito, mas que é um género que está a cair muito em popularidade para os outros, porque, é pá, os miúdos preferem jogos imediatos, grande parte, preferem jogos imediatos, preferem coisas muito momentâneas, coisas muito TikTok Generation, então é tipo 60 segundos para começar um jogo e está a andar, Battle Royale são justamente isso, é cair no mapa e o jogo está a decorrer, nos MMORPGs é preciso mais cabeça, mais planeamento, as pessoas já não têm grande paciência para isso. Mas, pronto, eu sinto que isso ficou da minha geração, e o Guild Wars 3, pá, não sei se vai ser um sucesso, se o jogo não vai ser porreiro, não sei, ainda estamos numa early stage de desenvolvimento, mas, pronto, mas estou entusiasmado, queria partilhar isto convosco, porque tive esse feeling, quando recebi a notícia do anúncio do Guild Wars 3, tive o feeling de voltar outra vez, à minha adolescência, e quis partilhar este sentimento de, pá, de achar que isto é benéfico, ou seja, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que os videojogos não são benéficos para os miúdos, eu acho que são, acho que tem que ser doseado como tudo na vida, aliás, como eu, a minha dose de jogos foi controlada um pouco pelos meus pais, e ainda bem, e, portanto, acho que isso deve acontecer, com a geração mais nova, deve haver um controle, pelo menos para lhes garantir que eles não passam horas e horas e horas a jogar, mas que também fazem outras coisas, isso é saudável, alimentar isso, eu, por exemplo, jogava imenso, mas praticava desporto, fazia karate, praticava editação, portanto, pratiquei sempre desporto, convivi sempre com os meus amigos, nunca foi problema, aliás, até jogava jogos com os meus amigos de escola, e socializava com eles depois na escola, e acho que esse ambiente deve ser, deve ser incentivado, como é lógico, mas, não acho que os videojogos sejam prejudiciais, de maneira nenhuma, até acho o contrário, acho que quanto muito ensinam a cooperação, e até incentivam isso mesmo, e os MMOs sobretudo, e portanto, quis-vos dar este chá hoje, que não tinha temas, por causa do anúncio deste jogo, que me é tão querido, no fundo. E é isto, amigos, se quiserem saber mais sobre o Guild Wars 3, efetivamente, eu tenho um vídeo, aliás, tenho dois vídeos para vos recomendar, tenho um vídeo que eu fiz aqui há alguma coisa de dois anos, quase a fazer dois anos, que é basicamente, um vídeo em que eu digo que o mundo do Guild Wars 3 já está, já está feito, basicamente, o mundo do Guild Wars 3 já está feito, já está feito, só para vos mostrar, se calhar deixo os links depois aí nos comentários, mas, mas portanto, na verdade, os dois vídeos até já apareceram, portanto, já apareceram aqui os dois vídeos, o mundo do Guild Wars 3 já está feito, e o meu Guild Wars 3 foi finalmente anunciado, portanto, estão aqui os dois vídeos, se quiserem vê-los, eu vou deixar os links aí, depois, se calhar, depois nos comentários não dá, apontar lá o link do Insta, quer dizer, deixa abaixo da Instant Gaming, no mesmo comentário da Instant, deixo aí embaixo os dois links, para vocês verem, e pronto, e é isto, foi um vídeo um bocado alternativo, mas eu não tinha mesmo tema para hoje, mas quis deixar o vídeo ainda mesmo, portanto, voltamos na segunda-feira, obrigadíssimo, grande abraço para vocês, portem-se, tchau, tchau, tchau,